Eita, caralho, a pedrada que o Murilo Zevedo soltou, caralho, vou até baixar O Murilo tá tocando e não acaba cedo O baile tá lotado, parecendo um formigueiro Esqueci o hotel, acabou o meu dinheiro Vai virar o puteiro, essa porra de banheiro Vai virar o puteiro, essa porra de banheiro Vai virar o puteiro, essa porra de banheiro E ela já vira mano, e já chega de joelho E nós bola o beck, e pra fora diz parceiro Se ela te diga, a gente porra no pelo Vai virar o puteiro, essa porra de banheiro Vai virar o puteiro, essa porra de banheiro Olha pra ela Murilo, vem, vem de cabeça pra baixo O que o copo encanta, pato As novinha do Elipa, senta, 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 senta no peru As novinha da Marconi, senta, senta no peru As novinha do Elisa, senta, senta no peru As novinha do Elisa, senta, senta, senta no peru As novinha do Elisa, senta, senta no peru O Murilo tá tocando, e não acaba cedo O baile tá lotado, parecendo um formigueiro Esqueci hotel, acabou o meu dinheiro Vai virar o puteiro, essa porra de banheiro Vai virar o puteiro, essa porra de banheiro Vai virar o puteiro, essa porra de banheiro E ela já vira mano, e já chega de joelho E nós bolar o tag, e pra fora dos parceiros Se ela te diga, a gente porra no peru Vai virar o puteiro, essa porra de banheiro Vai virar o puteiro, essa porra de banheiro Olha pra ela Murilo, vem, vem de cabeça pra baixo Murilo, manda pra tu Vem de cabeça pra baixo, que o copo encanta, pato As novinha do Elisa, senta, 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 senta no peru A novinha da Marconi, senta, senta no peru A novinha do Elisa, senta, senta, senta no peru A novinha de Assipu, senta, senta, senta no peru Senta, senta no peru Melvis, Murilo e Lácervedo Terror de São Paulo, não tem jeito Tchachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Obrigado.